Oi, eu sou a Lu e hoje nós vamos concluir o trabalho que começamos ontem. Nós vamos pintar uma paisagem no centro daquela moldura. Para começar a nossa paisagem, eu vou umedecer um pouco essa área do céu. Então mergulho o pincel grande dentro da água e não vou passar inteiro, toda a borda, só aqui no meio. Olha, pego a água e vou colocando aqui no meio. Se eu quero que o espaço maior ali fique a tinta um pouquinho mais leve. Pronto, sem chegar lá na bordinha, tá? Agora eu vou pegar um pouquinho do rosa bebê, com esse pincel grande mesmo, e eu vou dar uma espalhada aqui, logo acima do matinho que tem. Aqui perto da igreja, na frente da torre, aqui do ladinho. Olha, vai ficar um céu bem rosado. Vou pôr um pouquinho mais aqui. Você viu que eu estou espalhando assim bem... De forma bem fácil, porque está úmido. E o meu pincel também estava úmido. Agora eu vou puxar um pouquinho mais pra lá. Tá. Agora, o azul inverno. O azul inverno eu vou pegar um pouquinho e vou pôr aqui no prato. Eu não lavei o pincel, no isoporzinho. Eu não lavei o pincel, tá? Só que tirei o excesso. Eu vou continuar com ele. Da onde coloquei o rosa, pra cima. Aí aqui a gente força um pouquinho assim pra entrar uma cor dentro da outra. Eu vou completar aqui no ladinho. Vou umedecer um pouquinho a tinta, porque agora ali no canto eu não passei... Eu não passei água. Eu cheguei com a água. Então, vou deixar mais azul. Você viu que, olha, a tinta está bem aguardinha. Não estou chegando no contorno. Eu estou deixando pra se a tinta crescer um pouquinho, não vai me fugir. Não vai atrapalhar o trabalho. Olha, misturo um pouquinho aqui no rosa. Pro lado de cá, vou pegar mais uma pincelada de água. Eu vou acrescentar um pouquinho do branco. Isso não precisa ficar exatamente igual, tá? Um pouquinho do azul nesse branco, só pra dar uma clareada no azul. Que esse lado eu quero que fique mais escuro e esse lado mais claro. Olha, a gente vai fazer um céu bem mesclado, assim, colorido. Um céu de inverno, de neve. No cantinho, vou chegar também. Você viu que está bem aguadinho, tá? Pronto, se precisar, depois no final, eu chego com a tinta um pouquinho mais perto ali da bordinha do contorno. Mas, por enquanto, vai ficar assim. Agora, esses pinheiros aqui, esses matinhos que estão lá no fundo, Eu vou pegar um pincel um pouco menor, porque aquele meu ali é muito grande. Um pincel número 10, número 8. Vou colocar aqui, ó, em cima desse restinho, um pouquinho do azul puro. Do azul inverno. E eu vou preencher esse matinho. Tá? Preencher deixando assim a forma irregular. Não preencha deixando reto, tá? É assim, irregular. Porque é um mato, o mato nunca fica uma forma muito bonitinha, a não ser que ele tenha sido aparado. Não é o caso do nosso. Não pode ser muito aguado, tá? Porque senão vai invadir a área da casa. E a gente precisa dessa área seca, que a gente já vai trabalhar em seguida. Olha como vai ficando. Esse é o mato que está lá no fundo, lá longe. Então, a gente enxerga ele mais esfumaçado. A gente não tem uma visão nítida. Isso dá uma noção de distância. Pronto. Vou pôr um pouquinho aqui também dessa sujeirinha. E vou colocar também um pouquinho desse lado de cá, só pra completar aqui o espaço. Agora, na sequência, a gente pode... Esse pinheiro ali também eu pode colocar. Vou colocar. Você viu que eu só tô preenchendo mesmo, fazendo um... Assim, trabalhando em redondinho. Vamos aguardar por enquanto. Agora, a gente vai trabalhar essa área aqui. Como que a gente vai fazer? Eu tenho ainda aqui um restinho de azul. Eu vou colocar uma pincelada de branco. Vou colocar com esse menor uma pinceladinha de água, pra diluir um pouco esse branco. E a gente vai trabalhar assim. Um pouquinho mais de azul aqui também. Com o azul e o branco. Você vai pegar um pouquinho do azul e vai... De cima pra baixo. Todas as linhas. Você vai colocar um pouquinho desse azul. Assim, ó. Azul ali. A gente tá fazendo a sombra, tá? Ó, azul. Daí eu limpo o pincel pra fora. Aqui no cantinho eu vou colocar também. Você viu que eu tô deixando espaço branco? E aqui eu não faço linha pra cima. Eu só faço linha aqui. Onde tem uma linha. Eu deixo essa linha e vou esfumaçar pra cima. Vai ficando uma área ali que a gente vai colocar o branco. Acabou o meu azul. Aqui também a gente tem uma linha. Aqui a gente tem duas linhasinhas. Essa linha de baixo seria um barranquinho. Então a gente não vai colocar o azul. Aqui também, aqui também. Isso aqui é um rio, tá? Então a gente preserva. Por enquanto. Azul aqui atrás do pinheiro. Vou limpando o pincel pra cima. Aqui nesse cantinho também. Vou limpando o pincel pra cima. Acabando de novo. Misturar mais um pouquinho. Que eu ainda tenho essa linha comprida aqui, ó. Desde a ponta até aqui no final. Você viu que é pouca tinta e a tinta é assim, bem diluída na água ou no clareador, se você quiser. Mas é, se usar uma gotinha só de água, não tem problema nenhum. Mais um pouquinho. Aqui eu tenho um pinheiro atrás, eu tenho um morro e aqui, olha. Essa área aqui já é rio. Mas eu vou colocar também o azul. E aqui no rio, o rio é assim. A água, ela é transparente, né? Mas o transparente não tem como a gente representar com a tinta. Então, aqui nesse caso, o que a gente faz? A água sempre vai refletir tudo que tem em volta. Nesse nosso caso aqui, a água tá refletindo o céu. Então, o que eu fiz? Aqui embaixo, eu coloquei o azul, que tá refletindo aquele azul ali de cima. E nesse pedacinho, eu vou colocar o rosa, porque tá refletindo aquela parte ali. Agora, nesse ponto, eu lavo o meu pincel. Eu pego uma pincelada de rosa, vou colocar aqui no cantinho. E eu vou colocar nesse pedacinho de rio. Aguadinho também, tá? Não precisa deixar a tinta pura, porque a tinta pura, ela é mais dura. E ela vai endurecer o pano. E assim, vai ficar bem leve. Olha aí, a gente já tem o reflexo do céu. Ficou esse espaço aqui, aqui embaixo a gente tem que pôr uma sombra de azul também. Deixei. Vou colocar agora. Bem aqui embaixo. E vou subir um pouquinho, limpando o pincel. Pronto. Agora, a gente vai usar o branco puro. E a gente vai fazer batidinhas em cima dessas árvores. Eu vou eleger o lado de cá, pra começar. Isso daqui é uma árvore cheia de neve. Então, pega a tinta e vai fazendo batidinha. Use, se possível, um pincel sem aparar. Porque daí vai ficar um pouquinho mais irregular. Se for aparadinho, às vezes fica uma marquinha assim, bem regular. E a gente não quer isso. A gente quer uma marquinha irregular. Você viu que eu tô batendo desse lado e esse eu tô deixando mais escurinho. Esse é pra mostrar que um tá por cima do outro. Você começa sempre desse lado e vai limpando o pincel pro lado de lá. Pronto. Feito isso, aqui... Ah, a gente tem mais um aqui. Então, vamos colocar também. Quando você estiver fazendo essa linha, deixe também irregular. Pronto. Daí é o mato que tá lá atrás. Aqui, agora a gente vai começar, na altura dessa última casinha, A gente vai pegar um pouquinho do branco, vai fazer a linha e vai esfumaçar pra baixo. Você viu que agora o branco eu tô pegando direto. Eu não tô molhando ele. Coloca a linha e limpa o pincel pra baixo. Parei ali. E a gente vai começar a fazer as casinhas. Amarelo pele e você vai preencher todas as paredes, deixando as janelinhas e as portinhas. Agora que eu preenchi tudo, o risco apareceu. Então, eu vou trabalhar com a luz sempre pra esse lado. Porque foi esse o lado que eu elegi pra colocar a luz nas árvores. Vou pegar um pouquinho do sépia. Coloco aqui no pratinho. Vou pegar um pouquinho do caramelo também. Nós vamos usar as duas cores assim, mais ou menos. Uma hora vai aparecer mais dessa, outra hora mais dessa. Tá? Essa é a ideia. Então, já que esse canto da igreja seria a luz, eu vou ter uma sombra aqui. Olha como eu tô colocando bem pouquinho a tinta. Tá? Se eu tenho sombra aqui, a cada linha você muda. Sombra aqui, vou ter sombra aqui de novo. Essa é a lógica da sombra. Tudo que a gente vai trabalhar tem uma lógica. Pouquinho de um, pouquinho do outro. Aí, aqui eu tenho uma outra linha. Tá? Sempre que eu tiver uma linha, eu vou ter um contraste. E aqui eu tenho a última linha. Lá na torre também. Aqui vai ser a luz, então aqui vai ser a sombra. Se aqui vai ser a luz, então aqui vai ser a sombra. Continuo na casinha. Mesma coisa. Luz, sombra. Luz e sombra. Pequenininho, mas a gente consegue fazer. Luz, sombra. Luz e sombra. Sempre eu acompanho, faço a linha e acompanho um pouquinho do telhadinho. Daí esse lado pegou a luz e esse lado pegou a sombra. De novo. E aqui no cantinho, um pouquinho de sombra. Tá? Na sequência nós vamos fazer as janelinhas. Todas elas com amarelo ouro. Vou pegar um pincel zero. Que vai ser mais fácil pra preencher. Depois tem um contorno, tá? Então você pode preencher assim, sem se preocupar muito em fazer o contorno. Portinha. Essa vila, a gente tá representando ela em uma cena noturna. E entardecer, digamos. E ela tem janelas e portas abertas, todas. E quando você quer fechada, você tem que preencher de escuro. Mas aqui no caso, todas abertas. E mais uma coisa. Eu vou fazer uma sujeirinha do lado aqui, ó. De caramelo. Só um pouquinho, assim. De baixo pra cima. Isso vai dar a impressão de que tem fogo lá dentro. Ou que tem luz. Um pouquinho de caramelo. Só de um ladinho. Tá? Agora, com o sépia, a gente vai fazer o acabamento. Você vai fazer a linha. Bem bonitinho. Nas portinhas e das janelas. Às vezes, se ficou muito pequeno o teu risco, borra um pouquinho. Você pode voltar com a outra cor, que daí você consegue consertar. Isso é a cor da parede. Vou dividir essa janelinha. Se o teu sépia estiver duro, põe uma gotinha de água. Fica mais fácil trabalhar com o pincel zero. Se quiser fazer a janelinha da igreja redonda, É só acrescentar o arco na parte de cima. O meu já foi quadrado. Agora, eu vou terminar assim. A porta principal aqui. Vou deixar um pouquinho mais. Um pouquinho maior. Daí, deixar redonda. Pronto. Isso. Eu vou reforçar um pouquinho mais aqui a divisão das paredes. Todos os telhadinhos, a gente vai preencher com o branco. Agora que eu preenchi todos os telhadinhos, a gente vai fazer um pouquinho de sombra com o azul. Então, você pode passar aqui, olha. Todos esses encontros aqui, essa partezinha menor, ela sempre vai ficar um pouquinho mais escurecida. Porque essa parte passou na frente. Então, ali fica um pouquinho mais escuro. Aqui, aqui. E assim, olha. Aqui e aqui. É só um... E isso aqui, olha. É só esse detalhe. Tá? Nessas partes, assim você pode colocar. Isso vai evitar que fique brancão inteiro. E aqui a gente tem uma divisão também. Esse lado é a sombra, então a gente puxa pra cá. Tá? Um pouquinho aqui. Um pouquinho aqui. Um pouquinho aqui. Na sequência, a gente vai colocar o branco. Vou pegar de novo o pincel um pouquinho maior. E a gente vai continuar esse branco aqui, toda essa área. Então, você vai fazer a linha. Aqui. E vai esfumaçar pra baixo, assim, limpando o pincel em cima desse azul que a gente já colocou pra fazer a sombra. Olha. Vem limpando o pincel. Então, isso aqui seria a área de neve. Aí, aqui, a gente tem uma área maior. Eu vou colocar uma gotinha de água no branco. Pra ele espalhar melhor aqui. Pra não ficar duro. Você viu que o tanto de água que eu coloquei, não faz com que a tinta cresça. Porque foi pouco. A ideia não é que cresça. A ideia é que fique mais fácil pra espalhar. Um banco de neve. Essa neve aqui, ela vai passar pra lá, olha. Depois, aqui. Aqui. Agora, eu peguei um pincel pequeno de novo. Eu já terminei aqui os brancos, tá? Um pouquinho... A mesma mistura da sombra da casa. Um pouquinho de sépia e um pouquinho de caramelo. Eu vou fazer esse barranquinho. É só uma linha. É uma coisa bem pequena, tá? Não cresça muito, não. Barranquinho ali. Barranquinho aqui. Essa parte, só pra mostrar que aqui é o rio. Ó, esse aqui você pode vir sumindo com ele até no final. E esse lado de cá também tem um pouquinho. Tô usando a largura do pincel. Agora, como tudo que tem na água Toda a cor que tem na água é reflexo. Então, a gente suja um pouquinho assim, ó. Uma pinceladinha. Com a mesma cor do barranco. Olha como tô fazendo. Tô limpando o pincel mesmo. Agora, a gente deixa esse daqui um pouco. E a gente vai voltar nos dois pinheiros maiores. Você vai preencher usando O azul inverno. Que a gente já usou em várias partes. E a gente vai usar O verde pinheiro. Porque esses pinheiros aqui, eles são Eles são mais na frente. Então, a gente consegue enxergar Um pouco mais de cor. Aí você vai colocar No prato Uma pincelada do verde pinheiro. E uma pincelada Do azul inverno. Você vai mesclar um pouco. Não precisa misturar tudo. E daí você vai preencher esse pinheiro. Preenche assim, ó. Usando o pincel redondinho. Que você não Não cria aquela coisa Muito estática. Olha, vai deixando as pontinhas. Porque o pinheiro, ele é todo irregular. Ele sobe um pouquinho aqui em cima da Da área da igreja. Tá? Ele passa um pouquinho. Olha só como que ele vai ficando. Embaixo tem uma linha. Porque é o branco que está sobre. Vou preencher os dois. Agora eu vou pegar o branco. Puro. Vou colocar aqui no pratinho. E eu vou fazer A mesma coisa que a gente fez lá atrás. Vou fazer nesses pinheiros maiores. Coloco a luz para esse lado também. E venho limpando para o lado de cá. Só que vai deixando assim espaços. Não preencha totalmente. Porque esse branco É para realçar. E é para mostrar que tem neve. Não é para preencher todo o pinheiro. E deixar ele sem textura. Olha só. Esse lado ficou bem mais branco. E o lado de cá mais escuro. Só que eu tenho O verde ainda aparecendo. O fundo no caso. Esse é a mesma coisa. Começo desse lado. Regular. E vou limpando o pincel A cada espaço. Se você colocar muito branco. Você pode voltar Com a cor da sombra De lá para cá. Você viu que eu estou usando O pincel por inteiro. Eu pego a tinta assim. De todos os lados. Bom, o nosso pinheiro está cheio de neve. Agora o acabamento da água. Que a gente vai fazer assim. Eu vou pegar o outro pincel que está limpo. Vou pegar a tinta só assim. Pego a tinta. Esse lado fica limpo. E esse lado fica gordinho de tinta. Põe uma tinta para cima. E a água. A gente tem que prestar atenção em uma coisa. Eu não posso fazer curva. Com essa linha. Apesar de que isso daqui está assim. Meio inclinado. Eu não posso pôr uma linha inclinada. Eu tenho que trabalhar sempre. Usando essa linha de baixo. De referência. Ou a de cima. Tem que ficar plano. Tem que ficar reto. Sempre. Sempre. A água que você vai fazer. Essa linha da superfície da água. Sempre você tem que trabalhar em linha reta. Independente de como que está a borda do rio. Porque se você pegar um copo com água. E virar. A água sempre vai manter o nível. Essa linha. Ela nunca vai ser inclinada. Você põe várias linhas se precisar. Mas nunca uma assim. Inteira. Bom. Aqui acredito que já foi. Já deu para perceber aqui. Que é a superfície da água. Agora a gente vai fazer mais um detalhezinho. A gente vai pegar um pouquinho. Vou lavar meu pincelzinho. Um pouquinho do amarelo ouro. Pincelzinho sujo. Embaixo da janelinha. Da portinha. Você vai dar uma pinceladinha. Seria o reflexo. Da luz. Na neve. Um detalhezinho pequeno. Que fica bonitinho. E ainda a gente pode fazer uma cerquinha. Vou tirar aqui. Uma cerquinha com sépia. Eu vou escolher. Acho que aqui. Vou fazer uma cerquinha. Também um pequeno detalhe. E ajuda a incrementar. Vou fazer só um pauzinho assim atravessado. E aqui a gente pode colocar também um pouquinho de neve. Que seria o branco. Em cima de cada pauzinho. E a gente pode colocar também um pouquinho de neve aqui nessa partezinha da janela. Acumulou a neve ali. Que eu vou botar em cima da porta. Aqui embaixo da janela. Um pouquinho em cima da porta. Um pouquinho no telhadinho. Na torre da igreja. Você pode colocar com o sépia. Só uma puxadinha assim. Se quiser fazer uma cruz. Aqui está. Para finalizar esse trabalho no todo. Então agora você vai pegar. E vai olhar aqui os cantinhos. Você vai consertar. Você pode pegar o verde pinheiro. Aí você vai fazer. Você vai preencher essa linha. Você viu que tem um risco aqui. Então você vai preencher. Com o pincel. Eu estou usando um pincel 4. Aparadinho. Para não ficar uma linha muito fina. Se você quiser também pode fazer uma linha fina. Não tem problema. Mas assim é mais fácil trabalhar. Olha. Você vai fazer isso daqui toda a volta do trabalho. Veja como ficou. Fácil, fácil. Vamos à hora. Fácil, 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 f